A CIDADE NO BRASIL Olá, pípedes! Tudo bem, queridos? Novo mundo, novas regras, novo jogo. Vocês vão ver agora o primeiro, se Deus quiser de muitos, de uma série longa e extensa, Gameplay do Sr. K, Sr. Kachoga! Vamos jogar Assassin's Creed Syndicate by Ubisoft. Londres, Revolução Industrial, 1868. Jogo mais rápido, mais ágil, com mais porrada. Você tem gangues que lutam entre si. Você tem um jogo muito mais violento nessas batalhas, as batalhas estão bem bacanas. Você tem uma situação melhor de compreensão do jogo, porque o jogo se passa em uma obra mais próxima de nós, então é mais fácil você entender que aquilo ali é uma loja, que aquilo ali é um mercador, que aquilo ali é alguma coisa. Você tem armas de fogo, armas de fogo costumam ajudar. Você tem uma série de coisas que te trazem uma realidade mais próxima da nossa. Isso é bem legal. Você, durante o jogo, vai esbarrar com personagens históricos, tipo a Rainha. Preciso dizer, a Rainha Mãe. Preciso dizer o nome. A Rainha Mãe. É o suficiente. Você vai esbarrar com Charles Darwin. Outro dia eu esbarrei com Charles Dickens. Legal, achei muito legal. Quem sabe, com sorte ou azar, você não esbarra com Jack, o Estripador. Você tem um segundo personagem jogável, ou porque não o primeiro, não sei, em termos da história, não sei quem é o personagem principal. Que é a Evie Frye. Que tem a roupa, ao meu ver, muito mais legal do que o rapaz. O rapaz tá todo cheio de patches. Parece que vai pra festa junina. Jogue e mandem opiniões boas sobre o jogo, ok? Beijos. Bipa diz o seguinte, eu já joguei um pouquinho do jogo. Então o que acontece? Eu não vou jogar aquela primeira fase que todo mundo joga, tá? Vou jogar um pouquinho mais à frente. Mas tem uma coisa. Eu vou jogar fazendo tudo que eu gostaria de fazer, mas você sabe que a lei não deixa, né? Então não vai ser exatamente um gameplay, aquele padrão que vocês estão acostumados. É, o limbo foi como acordar de um longo sonho. E logo descobri que não pertencia mais ao mundo dos vidros. Na planície devastada, eu apenas sobrevivi. Sem destino, sem resposta. Que isso, cara? Que violência! Sem violência! Sem violência! Toma! 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 Falei sem violência! Sem violência! Toma! 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 Rapaz, ó, ó, oi, 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 oi. Sei lá, o Guardiã tá ajudando. Toma! Toma, malandro! Toma! 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 O Guardiã tá ajudando! Toma! E aí? Toma! 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 Cacete, eu jogo pra casa. Toma, malandro! Eu sou um monstro da parada! Toma aqui, pô! Thug Life total! Toma! Vem cá, que eu vou te contar um negócio aqui! Ei! Não! Limbo não, por favor! Limbo não! Não, limbo! Limbo não, ô! Cara, as mulheres se vestiam assim mesmo? Porque devia ser difícil pra cacete botar essa rouparia toda, né, mano? Oi! Que isso? Ajuda ela ali! Ajuda ela ali aí! Ó, que legal! Que bacana! Aí imagina, né, o seguinte, você tá lá, Londres, 1800 tiruliruli, Revolução Industrial. Aí você tá aqui, né, perarã, andadinho de noite. Aí do nada, cara! Opa! Homem-Aranha! Imagina, que loucura! Não faz muito sentido, mas tudo bem. Vamos lá! Vai, Homem-Aranha! Vai! Toma, malandro. Não tá choque aqui. Não, não. Por favor, Seu Waldo. Agora não, Zecoméia. Estou ocupado. Eita, gostei desse Waldo, hein? Veio tampando a porrada com o cara também. Aquela briga de escola. Você para não! Você para não! Você para não, porra! Não, não, não! Toma! Você agora! Meu irmão, o cara não morre, desgraçado. Morre, filho! Pomba! Mas não se trata de bater duro. Se trata de quanto você aguenta apanhar, é assim que se consegue vencer. Cacete, o cara não morre! Filha da... Que novo limbo, porra! O limbo é tão chato. Não tem nada para fazer no limbo. Não tem nada! Agora é sério, hein? Chega dessa maravilha. Chega de brincadeiras. Chega, chega, chega! Já zoei muito. Chega! Vou jogar sério agora. Ah, porra, aí não dá, né? O cara está ali descosta. Furtivo para cacete. A furtividade louca. Olha, eu preciso reabastecer. Posto Ipiranga. Eu tenho noção de... Não, de novo, não! Puta que pariu. O limbo, não. O limbo, cacete. Que... Com licença. Tem gente para cacete, olha. Minha vida é assim, cara. Até no videogame tem gente para cacete em volta de mim. E aí City of London. Viagem rápida. Vai, 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 vai. Puta que... Não! A ideia da Viagem Rápida era não perder tempo. Por que diabos eu estou no limbo de novo? Ô, Coroa, gente. Desculpa perguntar essa parada aqui. Não, não. Deixa eu ir em casa, rapaz. Oi. Tem dinheiro? Tem dinheiro? Tem dinheiro? Me dá uma irmãulinha, pelo amor de Deus! Tem Mariola? Tem Mariola? Dá Mariola? Dá Mariola? Não dá Mariola? Não dá Mariola? Não dá Mariola? Eu só queria o Mariola. Oi, Dave. Dave? Dave? Fala comigo. Fala comigo, Dave. Eu sei que é você. Vem cá, Azaghal. Azaghal, fala comigo. Não dá atenção. Fala comigo, Azaghal. Fala. Sai daqui. Fala... Meu Deus, é o Marra de Davis? Não, não, não. Ô, galinha! Pó! Ah, não. Não, não é possível. Não dá para fazer futebol de galinha, jura? Está vendo? Um jogo amante dos animais. Por favor, querido. Estampa aí na porrada com ele. Muito obrigado, hein? Não dá uma atrapalhada no trânsito de Londres, né? Opa, bom dia. Tudo bom? Com licença... Eu estou passando. Obrigado, hein? Desculpa, foi mal. É, minha senhora. É isso mesmo que a senhora imaginou. É, com licença. Com licença. Sempre olhe para os dois lados para ver se vem o trem. Não vem o trem. Pronto! Que beleza. Vai, minha aranha. Vai, minha aranha. Agora, hein? Vai ser daqui de cima. Estou sentindo, vai ser lindo. Cara, eu gosto da calma dos transeuntes. Olha lá. Que porra é essa aqui? Quem é que vai limpar essa merda? Não vou limpar essa merda não, hein? Vou tirar essas porra aqui do chão não, hein, cacete. Olha o naipe do gordinho. É, estou falando de você mesmo. Caralho, o circo chegou na cidade. Adorei sua carroça. Quero ela para mim. Opa, com licença, hein? Desculpa, foi mal. É alugado. Não sei dirigir ainda. Oi? Opa, foi mal, foi mal. Aê! Essa mamata vai acabar, hein? Ó, vai acabar essa mamata aí, hein? Dá bola, dá bola. Iá, zoando no jogo das crianças. Tá de sacanagem. Tá de sacanagem que o senhor vai ficar empuleirado nesta corda de roupa, esse varal. O senhor tá de sacanagem que isso é possível. Quantos quilos que o senhor pesa? Isso é virtualmente impossível. Uma coisa que eu acho bacana nesse Assassin's Creed é o seguinte. Por ser na era, na Revolução Industrial, é fácil você entender, sabe? O que que tá acontecendo, né? Quem é quem. É legal porque tem locomotiva. Tem carruagem, como vocês falem ver, tem carruagem. Tem crianças, ou seja, Revolução Industrial, né? As crianças estavam nas fábricas, era um problema. Ah, eles tão vendo o corpo ali. Certamente não fui eu que matei. Mas eu posso saquear. Com licença, muito bem. Vamos abrir espaço. Vamos abrir espaço pra ele poder respirar. Ele vai ficar numa burra. Ei, você tirou a carteira dele? Ele pegou a carteira do rapaz? Enfim, não, peraí. Que isso? Não, caceta, seu Walda. Eita, seu Walda fiou a porrada aqui. Vamos fugir. Então você tem todas essas coisas legais que te fazem uma experiência mais fácil, né? A jogabilidade mais... Por exemplo, eu sei que ele deu um tiro. Ah, eu tô limbo de novo, não. Eu tô limbo de novo, não. Eu limbo de novo, não. Não. Defender civil. Defender civil. Toma, malandro. Na lata. Eu vou saquear. É sacaniel, cara. Peraí. Porra. Divino. Porra. Dba. Vem. 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 Lo熱. Vem. Legenda por Sônia Ruberti